Olá pessoal, sejam bem-vindos, bom aqui é o Nexanel e nós hoje estamos aqui para dar continuada a série de Doom, portanto, vamos lá passar mais um capítulo. Bem pessoal, nós aqui, vocês se lembram desta parte que nós metemos isto no quarto episódio, e neste caso, nós tivemos a derrotar ali uns contos mortos que era para ver se conseguimos encontrar alguns cartões para passar para a próxima porta. Pô, que carácter que eu tenho que pegar, graças a Jesus. Bem pessoal, nós tivemos que pegar um cartão amarelo ou um burmeiro, se não tenho erro, para passar para a próxima parte, portanto, a partir daqui é tudo novo por nós. Estes gajos estão a ficar mais agressivos, porque é aquilo que eu pensei. Estou a ficar sem balas. Vamos subir aqui acima. Uma caca. Au. Olha, o gajo explodiu, nem sequer me tirou a vida, está-se bem? Ainda há mais. Garantir que eles não morrem. Subir aqui acima. balas. E, mais nada. Escuto. Um cartão. Vamos ver o que é que eu tenho que procurar para ir. Ok. Então, portanto, agora eu tenho que voltar tudo para a parte de cima então. Ok. Já pesquisei tudo aqui dentro. Vamos então voltar para trás. Vamos ver o que é que tem nas outras partes. Andar a pesquisar tudo, nunca se sabe o que é que se pode encontrar. Bem, eu aqui em baixo já pesquisei. Portanto, vamos lá acima então outra vez. E estou de volta. Espera aí. Há. Ok, entãoゴ pointed aсе que o bom para ver Bakaly, os retimos. Ok, então agora temos quelocuir pêsse lá. Espelido lá. 2, 2, 1, 2, 1, 2. Professor picaparia é até elevado. O que o tempo é que aparece agora? Não é. 2, 3, 2, 3, 2. Morre de uma vez, foda-se, agora é que nunca mais, e eu acho que correto, e esses gays aqui em baixo, quanto mais agora é que os monstros grandes for, E aí, apanhei no cu, não, porque só falta visto, não tem mais algum, Tem aqui um Cortex que eu tenho que apanhar para dar melhoria de fato, vamos lá apanhar o Cortex primeiro, Vamos melhorar a armadura de fato, aqui não tem mais nada, Aqui também não tem mais nada, eu tenho escudo ao máximo, portanto não preciso, vamos pesquisar o que é que tem lá em cima daquela escada, Mais muitos neste caso Não tenho que clicar nada aqui, pelos vistos não, então pronto, temos que matar os monstros, Oh, estou outra vez não, na série, viu? Oh, ainda por cima estou sem bala, minha cacete aí, Oh, ainda por cima estou sem bala, minha cacete aí, Ah, está difícil para matar alguém, fuma-se, onde é que o jogatista está? Oh, ainda por cima estou sem bala, a nova torta, Ainda faltas você também, Onde? Quem é o próximo? Mais nenhum, ainda bem, porra e se eu não gasto mais bala? Eu também já estava a ficar sem ele Quero ver se é obvio que ia buscar a escudo Muito bem então Um boneco Um bonequinho A cena fixe! Ainda mais monstros Mas eu ainda não tenho balas O Agu Peguei-me por acaso Portanto tenho balas Agora tenho aqui um Cortex Da equipe dos monstros Deixa-me só ir aqui apanhar balas Vamos lá pesquisar tudo primeiro Antes que eles comecem a vir aqui atrás de mim Antes que eles comecem a vir atrás de mim Vamos pesquisar tudo o que é isto Fazer download no mapa Então agora Temos que matar os monstros outra vez Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Próximo, que não tem mais nenhum, tem que ter senão, oh claro, tem que ter, oh Nossa Maico caralho de uma vez O que é que eu tenho de procurar aqui, é suposto ter aqui alguma coisa escondida ou, ah é porque aqui abriu o porta, ah interessante E aqui está o cartão azul que nós precisamos para a porta grande na entrada Bom pessoal, então já temos o cartão azul, já podemos ir para a outra entrada, mas primeiro vamos pesquisar o que é que tem aqui Ah com que então isso aqui era aquela parte de cima, ah interessante Mas bem, agora já tenho cartão azul já para se entrar Fácil e eficaz Acabou aqui dos maquiquinhos todos, buscar a bala, aproveitar as balas todas porque eu vou precisar delas, vida não preciso Vamos lá baixo, agora já tenho balas na caçadeira, é verdade, portanto Aqui não preciso de nada Desse lado também não tem nada para mim Aqui também não tem nada para mim, aqui é uma porta Aqui também não tem nada, portanto, vamos ter que destruir as minhas coisas outra vez pessoal Aqui estão Sw over E aí Aqui estão aspas Aqui a casa Oh! Outra vez o gigante! Fua! Porque esse gigante não me deixa em paz! Eu não tenho quase balas nenhuma! Pô, que vai estar quase aqui à minha frente! Consegui! Finalmente, talvez nunca mais! 5% Onde é que foi de onde é que eu vim? Portanto, aquela parte ali em baixo, eu já pesquisei! Vamos pesquisar a parte de baixo, que eu acho que ainda não fui aqui hoje! Hoje! Acho que ainda não fui aqui durante o jogo! Não! 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 Eu já sabia! Vamos lá para cima, porque eu nunca tive que passar a proximidade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, agora é por aqui. Ah, ok. Ah, então. Ah, tenho que ir lá para fora, então. Agora é por aqui, então. Se não tenho erro. Oh, até outra vez? Onde é que tu vais, pá? Ah, eu acho que não tenho motocicleta. Ah, tenho. Ah, tenho. Só é que tenho a motocicleta. Eu tenho a motocicleta agora há muito tempo. Fogo, Jesus. Bem, a partida não abriu, quer dizer que ainda tenho que pesquisar mais alguma área para ir buscar qualquer coisa. Então, deixa-me ir ver aqui ao mapa. Ah, tenho esta área aqui. Como é que eu vou para aquela área? Também vou para ali. Não sei. Tem esta área aqui. Vamos primeiro aqui. Não, esta área aqui foi a que foi de onde nós viemos. Já, foi de onde nós viemos, portanto. Vamos àquela área primeiro. Também, pronto, até por aqui. Tem aqui umas escadinhas. Por aqui a porta não abre... Ok, eu estou aqui mas eu não consigo passar. Como é que eu vou para ali? Eu não consigo passar por aqui, não é aqui para nenhuma passagem secreta nem nada. Será que me estás a apagar alguma coisa que eu não sei? Jesus, o que é que eu apanhei? Por que é que eu tenho sempre que aparecer nos sitios onde ninguém espera? Quase que eu morri, só por causa de saltar ali e fogo. Olha, estou sem bala. Foz, 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 espera que carregues. Não, morreu! Está à defesa! Pau! Sai-me de cima, sai de cima de mim! Aleluia! Estava indo a mais! Abre aí! E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para aqui, como é que eu vou para ali? Mas para ali é para cada porta que não abria. Só esse que é o LH está aperto agora. O que é que eu tenho que fazer? Foi onde é que eu apanhei a balas explosivas e tudo, mas foi por aquele lado Não, foi onde é que eu vi também, não estou a perceber nada Já não estou a perceber nada Eu não consegui ir para aquela parte porque não tenho nenhuma passagem secreta nem nada Como é que eu vou passar para ali? Fora Estas duas partes já pesquisei também Aquele sítio também já pesquisei Ali para trás também Não estou a perceber nada neste momento Eu não sei se eu caíro aqui e vou perder vida Mas pronto, vamos chegar em terra Ah, o cara já foi desficiente, o cara já pegou em terra E eu aqui embaixo já pesquisei tudo, não tenho nenhuma parte para onde ir Vamos subir Aqui eu vou descer para Bolsonaro, nesse caso Por aqui Tenho ali um token Ah, aquele token eu já fui buscar Eu já pesquisei tudo pessoal Não estou a ver por onde é que eu tenho que ir Mesmo tudo e não vejo Deixa-me entrar por aqui para tentar outra vez Deixa-me entrar por aqui para tentar outra vez Onde é que foi de onde eu andei? Será que eu tenho que ir buscar um cartão ou qualquer coisa? Será que eu tenho que ir para aquela porta daquele mosto gigante aí? Será que eu tenho que ir para aquela porta? Será que eu tenho que ir lá para cima? Ah, e agora tem que ir para a porta da porta da porta outra vez Deixa-me entrar por aqui para aquele sítio Para por aqui Não, é por ali, é por aqui Está bem, é por aí Nem por aqui não, portanto tem que ser por ali Tem aqui uma coisinha de ser 9, 125 120 130 agora Tem que ser por aqui Tem que ser por aqui, é por aqui que ele não está mandando a vir Porque então Tem que ser por aqui, é por aqui que ele não está mandando a vir Esqueci que tem ali um indicador lá em cima Ah, eu ainda não estive aqui Ah, tipo, foi quando eu vim buscar o braço Ah, bem, pareceu que me faltava alguma coisa Bem, vamos ter que matar mais uns monstrositos então Tem aqui mais um Cortex deles Deixa-me só ir buscar o escudo Aqui por fora, portanto Só porcaria que os monstros deixam flor Só porcaria que os monstros deixam flor Vamos lá então, não dá que há mais de quantos monstros Que é o primeiro Portanto, já foi Próximo Dois Quatro Quatro Quatro, cinco Quatro Bem, esteja e dois Quatro Por favor Não sei É por que me sagte lá, em um arm extinguisho Esse é o primeiro Major Ou Locked down. Disengaged. Turbine. Doors now open. Será que eu agora consigo... Ah, agora já me disse que conseguiu abrir a porta. Por que é que não fiz exercício mais chico? Vamos lá, vamos lá. Oh, yeah! Tinha até aqui eu vou mostrar. Não dá para ninguém aí. De repente aparece mesmo esse cara aqui de novo. Mas também já moleu. Vamos lá então para a porta. Finalmente conseguimos passar o sol. O que é que é uma arma nova? Olha que cena, ganhamos uma arma nova, pessoal. O que é que essa arma faz? Uma arma de plasma? Ah, olha que cena. Mas vamos só, nós vamos acabar por aqui. Eu peço imensas culpa por ter pedido tanto tempo para andar à procura de algumas coisas, mas é a primeira vez que estou jogando a chuva, portanto tenho que andar à procura das coisas todas. Portanto, pessoal, eu vou deixar o link para os vídeos entre as partes anteriores na descrição. Portanto, pessoal, até lá. Play for Gamers e vejo-me no próximo episódio.